Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui para a gente falar dos resultados do UFC, desta vez para falar aqui das lutas do UFC que teve o Caio Borralho enfrentando o Gerhard Canoneer na luta principal, vamos passar desde a primeira luta do card preliminar até a luta principal do Caio Borralho, tá bom? Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o like aqui pois ajuda muito o nosso canal e também se você ainda não tem conta lá na stake.com, patrocinadora oficial do UFC, também parceira do canal Knockout, aproveite e vou deixar o link aqui na descrição, cria agora mesmo a sua conta, você pode fazer lá suas entradas, suas apostas no UFC, também já começou a temporada europeia de futebol, para quem gosta de futebol lá tem brasileirão, tem vários campeonatos para você se divertir, além também das lutas do UFC, então clique aqui embaixo, faça sua conta aqui com o nosso código Knockout e receba até 500 reais de bônus, aproveite e vá aqui embaixo, crie sua conta na stake, tá bom? Vamos lá começar hoje de uma forma diferente, vamos primeiro para a luta principal e depois a gente vai descendo aqui no card, uma luta principal que foi muito boa, o Canoneer acabou enfrentando o brasileiro Caio Borralho, num duelo que foi para a decisão, o Caio Borralho acabou vencendo aqui por decisão unânime aqui dos árbitros, uma luta que não foi assim tão fácil para o Caio, se você olhar ali o resultado, você pensa, pô tranquilo, o Caio passeou, mas não foi bem assim, o brasileiro teve sim dificuldades hoje aqui nessa luta com o Canoneer, venceu bem, foram 4 rounds a 1 a favor do Caio, mas durante a luta teve momentos ali que o Canoneer, ele apresentou realmente muito perigo ali para o Caio, inclusive o brasileiro saiu ali com um corte bem grande ali embaixo ali do olho esquerdo, foi uma luta difícil sim, o Canoneer é um cara muito difícil de ser vencido, até então somente o Robert Whitaker e também o Adesanya tinham vencido aqui o Canoneer, então o Caio Borralho ali encontrou sim um pouco de dificuldade ao longo ali da luta, no geral a gente viu ali o primeiro round, Caio Borralho utilizando bem o low kick, ali machucou aquela perna já do Canoneer, o Canoneer teve que trocar a base, no segundo round foi o melhor round aqui do Canoneer, ele conseguiu colocar alguns golpes bons ali para cima do Caio, deu uma machucada ali no brasileiro, acabou ali inclusive ali vencendo aquele segundo round, o terceiro round estava bem equilibrado, mas o Caio conseguiu na base do volume de golpes também dominar aquele round, no quarto round ali o Caio começou na minha opinião perdendo o round, o Canoneer ele começou melhor, mas no minuto, a partir do segundo minuto ali já o Caio equilibrou e venceu ali do terceiro até o quinto minuto do round, ali um domínio bem grande ali do Caio, utilizando bem ali os seus golpes, jab direto colocando boas sequências e no quinto round, que foi um round ali que para alguns poderia até definir a luta, tinha gente pontuando 2x2 nesse momento, para mim estava 3x1, no quinto round o Caio Borralho teve seu melhor round na luta, ele deu um knockdown para cima ali do Canoneer, acho até que poderia ter parado ali, o Canoneer se sentiu muito, caiu bem mal ali no momento do knockdown, se o árbitro parasse não seria nenhum absurdo, mas ele deixou seguir e a luta acabou indo ali para a decisão com a vitória, por decisão unânime para o Caio Borralho, o brasileiro foi bem contra um adversário duríssimo, fez um 4x1 em cima do Canoneer, passou de fase e vai virar top 5, então o Caio agora tem que mirar lá no topo do ranking, foi sim uma boa vitória, talvez não tenha sido assim a performance que o fã hardcore esperava, talvez o fã esperasse que o Caio finalizasse ou nocauteasse, aplicasse ali algumas quedas, ele ficou mais na trocação hoje, mas foi estratégico e venceu, às vezes é melhor você vencer uma luta do que você tentar dar um show e acabar nocauteado por um cara como o Canoneer que tem um porradão ali que pode deitar qualquer um, então o Caio mais uma vez foi estrategista e acabou dominando a luta aqui vencendo por decisão unânime. Os demais resultados, vamos lá começar lá na primeira luta do card preliminar, tivemos aqui a vitória da Wang Kong para cima da vitória de Leonardo nocaute com 1 minuto e 2 ali do primeiro round um nocautaço ali da Kong, a Wang Kong, ela que inclusive no Muay Thai, informação que talvez vocês não saibam, ela já venceu a Cevichinko numa luta de Muay Thai, então a menina é muito boa realmente na trocação. Segunda luta aqui, um bom duelo também ali, o Vyacheslav e Borchav, ele venceu o James Limp Tomp por decisão dividida dos árbitros ali, tivemos dois árbitros dando 29 a 28, um árbitro marcando para o Vyacheslav, outro marcando para o James e o terceiro árbitro deu 30 a 27 para o Vyacheslav Borchav, que acabou vencendo, na minha opinião realmente ele venceu aqui o primeiro e o terceiro round. Na próxima luta a Jaqueline Cavalcante venceu a brasileira Jordiane Nunes, decisão unânime. A Cavalcante controlou melhor a luta ali, desferindo bons chutes, jabs direto, colocando o seu jogo em prática. A Nunes encurtou em alguns momentos, mas não conseguiu ali aplicar o seu jogo ali com qualidade e eu realmente marquei dois rounds a um aqui a favor da Jaqueline Cavalcante. Na próxima luta a gente teve o Zachary Rizzi vencendo o José Medina por decisão unânime, 30 a 27 na opinião dos três árbitros. O Rizzi era o maior favorito do evento inteiro e ele acabou levando a luta somente por decisão, todo mundo esperava um nocaute ou uma finalização do Rizzi. Na próxima luta a gente teve aqui o Francis Marshall enfrentando o Denis Buzuka, vitória por decisão do Marshall, ele acabou vencendo aqui na opinião dos árbitros por 30 a 27, 29 a 28, teve um árbitro que deu também 29 a 28 aqui a favor do Denis Buzuka, luta na decisão dividida. Depois tivemos aqui no card principal, o Gerhard Mircha, ele conseguiu a performance da noite aqui na minha opinião, virou uma luta perdida, o Edmund Charbazian colocou ali alguns golpes pesados, o Mircha foi ali para o chão, estava praticamente nocauteado ali o Gerhard Mircha, o Charbazian acabou dando um mole ali, o Mircha conseguiu levantar, aplicou uma queda e encaixou um Katagatami ali no segundo round, 4 minutos e 12, o Charbazian acabou batendo. O Mircha, ele é aquele cara de uma única ficha no jogo, a única ficha que ele tem é o Jiu Jitsu, se você for para o chão contra ele, você vai estar dando um mole, ele é meio que um Paul Craig dessa categoria dos médicos, você não pode ir para o chão com ele porque é muito perigoso, o Charbazian deu mole aqui, estava com a luta ganha, conseguiu perder e na minha opinião pode até deixar o evento agora aí, o Charbazian. O Michel Morales, o equatoriano não teve dificuldades, atropelou o Magnin no primeiro round, nocaute aos 4h39 do primeiro round, o Magnin até tentou ali fazer um jogo de grappling, ficou ali na grade tentando amarrar, mas com uma cotovelada giratória, o Morales acabou colocando o Magnin ali para o chão e depois foi aquela sessão do descarrego, nocaute no primeiro round. Finais do TUF, começando aqui agora pelo brasileiro Mayron Santos, ele nocauteou aqui o Kian Orfi, primeiro round ali, ou melhor, segundo round, 1 minuto e 30 do segundo round, ele colocou ali uma sequência muito, muito impressionante, o Orfi acabou caindo ali totalmente apagado, a cena foi até feia, ele ainda tomou dois golpes ali do Mayron, depois de já estar meio apagado ali, nocautasse do Mayron Santos, o brasileiro que performou muito bem, vai dar muito trabalho dentro do UFC. Próxima luta, o Ray Lauder venceu o Robert Valentim e também conquistou aqui o TUF, nocaute com 1 minuto e 49 ali do segundo round, vitória do Ray Lauder. Depois tivemos também Angela Hill e Tabata Hitch, luta boa, luta boa, Tabata Hitch venceu aqui na decisão Unânime, para mim ela venceu o primeiro e o terceiro round, segundo round dá até para marcar para a Angela Hill, mas a Tabata também foi bem, então um duelo bem legal, luta bem equilibrada, vitória da brasileira. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do evento, para mim, nota 7, foi um evento legal hoje. Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve, a gente volta logo mais. Grande abraço e até a próxima!